Eu sabia, miséria! Eu sabia que nós íamos fazer o nosso nome! José, pessoal, nós bota pra lascar, nós íamos ganhar essa competição mole-mola, eu já sabia! Meu amigo, eu tô cheio de mal, eu comi tanta carne que eu tô quase virando vegetariano, cara! Só tem carnes nobres aí! Pô, José, nós vamos pegar esse colchão duro aqui e vamos quitar a dívida com o São Zinho, negão! Ei, boa ideia! E ninguém vai perceber que só tem picanha e maminha com colchão duro! Quem é que vai perceber? Meninos, meninos! Olha o que eu achei aqui na dispensa! Uniforme de cozinheiros! Arropia! Mário Alberto está empolgadíssimo! Ele precisa de vocês, dos ajudantes! José Pesso, liga a churrasqueira elétrica que eu vou preparar aquela maonese surpresa! Vixi! Não sei se esse negócio dá certo, não! Vixe, da última vez eu tive que foi diarreia! Assim, não deixa de ser uma surpresa, né? É a tal surpresa! Vamos embora, vamos se arrumando! Nós vamos se preparar, viu? Será que esse negócio vai dar certo? Vai dar certo o negócio, vai dar certo! Oxi! E aí, seu Zinho, como vai o churrasco? Lembre-se que o futuro desse ótimo negócio está nas mãos dos nossos ajudantes, hein? Acho que está indo tudo bem, Mário Alberto! Você tem certeza que está sendo assado? Eu não estou sentindo o cheiro! Bom, de qualquer forma, o cliente vai mandar o motoboy buscar a degustação! Meu amor, quando eu cheguei aqui, os meninos, Vadinho e Josepso, já estavam com a mão na massa! Aí eu pedi a eles para colocar o uniforme, né? Ótimo! Inclusive, eu vou ver como está o estoque de carnes e já volto logo! Ok, ok! Assando no esquema... Escuta, escuta, escuta! O que é que está assando? Ai, não! O que é que está assando? Hã? O que é que está assando? Não, pera, olha isso! Hein? É... É... Michael Jackson está ensaindo, ó! Ih, 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 ih! Au! Está ensaindo o passinho do Michael Jackson! Mas não se preocupe não, que vai ficar tudo bem! A carne vai ficar uma delícia! Vocês nem entendem! Nem cheguem perto, seus esfomeados! Aquela carne especial é para alguém muito importante, está ouvindo? Ó! Tá, tranquilo, fica com vontade! Ei, tu acha que ele percebeu? Eu acho! Ei, ei, ei! Percebeu nada, meu amigo! E aí, tudo que vem da gente, ele não espera nada bom, não! Tira daí, tira daí, vai, vai! Como é que tu bota essa carne ali? Ah! Hum, 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 hum! Hum! Que carne é essa aqui? Eu não falei para vocês, vocês estão proibidos de comer carne aqui! É uma carne maravilhosa que nós ganhamos num festival, num concurso, né? Aí a gente trouxe para quitar a dívida com você, toma e receba! Ai! Meu Deus, que nojo! Essa carne tem mais cabelo do que o sabonete de Mário Alberto, é cara? É porque é o pelo da vaca, né? É tudo pelo da vaca, você com a carne é boa, orgânica, né? É uma carne maravilhosa! Essa aqui é sem conservantes! Vocês estão sentindo um cheirinho de fumaça aqui! Meu Deus! Meu Deus! Tá queimado! Tá queimado! Tá queimado! Tá queimado o quê? É o incenso, o incenso do vizinho que tá com o essêncio de queimado, entendeu? Aí você não é a bichona do condomínio, né? Então você vai lá e reclama com ele, você é a síndica! Vai lá, reclame! Coisa feia! Ai, meu Deus, era só o que faltava uma hora dessa, Ronivaldo! Um cheiro de... Um incenso! Esses vizinhos são irresponsáveis! Um cheiro de fumaça! Meu amigo, pegou fogo em tudo! Eu vou lá ver se eu tô com o seu amor! Você tá por frente, cara! Calma aí! Mano do céu, vou te falar, hein! Eu já vi quem gosta de carne bem passada, agora essa daqui parece que passou nos infernos! Meu Deus, meu Deus do céu! Aí, eu perdo, Aromel! Aí, gostei, mano! Tá com as becasinhas legal, hein! O que vocês andaram afrontando aí, hein? Aromel, mas nós sempre temos o plano B, né? Não se preocupe, não, essa carne era só de teste mesmo, então... Ah, entendi, mano! Era o plano B de bombeiro, né, mano? Vocês quase causaram um incêndio lá, mano! Se liga, tá, mano? Ô, meu amor, você de novo, cara! Amigo, complicou, foi tudo! Perdemos tudo, a alcata, perdemos a picanha, perdemos a linguiça, o acém, não sobrou foi nada! E o coração? Não, o coração é outra história, tô conhecendo uma menina aí, eu acho que vai dar certo! Não tô falando do teu, não, idiota! Eu tô falando do coração da galinha! Perdeu tudo! Perdeu tudo, só sobrou esse colchão duro aí pra gente! Só isso agora! Mas isso aqui não é colchão duro, não, isso aqui é colchão blindado! Olha o bicho de espécie de pedra! Como é que dá pra vaciar isso aqui, rapaz? Esqueci o contrato de parceria! Tá aqui! O que foi, Vadim? A perna ainda, que isso? É, é o Michael Jackson! Agora eu tô naquele passo, ó! Aí eu tô com um problema! Mas tá duro, não tem como amaciar não, eu tô com uma coxa dura, colchão duro! Tu não conhece nada pra amaciar colchão duro, não, assim? Ô, Mara Alberto, tu que é massagista, cara! Tu não tem nenhuma técnica aí, um produto, alguma coisa que possa massagear um colchão duro? Colchão duro... Massagear eu não vou, mas eu tenho um líquido natural chinês que eu trouxe! Ele é muito bom pra isso! Aqui! Passa no músculo, faz uma massagem, vou sentir a maciez voltando! Mas passa só um pouco! Só um pouquinho, né? Um pouquinho no músculo, dá tudo certo! Resolve! Ah, entendi! Tu viu que o homem disse aí? É só botar um pouquinho no músculo e massagear, resolveu nossa vida! Bota, Jojão, bota! Resolveu nossa vida! Um pouquinho, rapaz, eu tô demais! Massagear! Ela tá muito estressada, viu? Essa carne, sabe o que? Aqui é o trânsito! Descanse, Carminha! Deixa ela relaxar! Quando ela relaxar, ela arremolecer! Vai pro cachorro aí! Bah, bah! Ai, ai! Muito bonitinho, viu, seu Aramel? Foi pro rodízio e esqueceu, eu e o Mauro Alberto! Ah, claro que não, né, Sãozinha? Na verdade, eu peguei esse trampo lá na churrascaria, foi pra ganhar os vouchers, mano! Pra levar você e o esposo pra comer lá! Estou tão ansioso, eu não consigo relaxar por causa dessa expectativa! Oh, olha as pressão, hein, esposo! Olha as pressão! Fala aí, coxa! Foi que eu não gosto de mexer assim! Ah, relaxa, mano! Trisal, né, mano? Nós três é casal, né? Tudo pronto, viu, negão? O churrasco já tá pronto e já mandei pro motoboy! Vem cá! Deu tudo certo? Aham! Porque aquela churrasqueira, ela é minha lerda! Não, eu até que achei ela boa, viu? Pra mim, ela tava essa... Perfeito! Gente, uma salva de palmas pro Vadinha! Que nem de H2, que nem de H2, que nem de H2, que nem de H2, que nem de H2... Tá, mas cadê o churrasco? Opa, opa, opa! A gente não ia nem guardar as amostras, viu? Mas resolvemos passar na cara de vocês, olha aí, que churrasco top! Top! Bonito, hein, mano? Aí, tá com as caras boas, o cheirinho tá bom, tá até melhor do que lá da churrascarinha, mano! Olha, eu tenho que concordar sim, parece uma pequena de primeira! É! Até o cheiro é igual! É, velho, não é aquela cor assim, ah, e tal... Ela é antes da primeira, depois da segunda, ela tá linha de trigésima, quarenta e sétima, mas ela é muito boa, viu? É diferenciada, né? Eu duvidava da capacidade de vocês, mas eu acho que vocês estão, ó, de parabéns! Não estou tão convencido assim, não, hein? Ah, até parece, esposo, tu que é tão desconvencido, mano! Olha pra lá, olha só, passou um pouquinho do ponto, tá vendo aqui? E eu acho que vocês são merecedores de começarem a comer a carne primeiro! Não! Inclusive, queria pedir desculpa por ter impedido vocês de comerem a carne! Nada que é isso, ó, ei, fique tranquilo, viramos vegetarianos, a gente tem tanta carne que viramos vegetarianos por um tempo! Fica à vontade, ó, tá uma delícia, comecem! Pode encher o bucho! Fiquem à vontade, tá uma delícia! Como é que é, meninas? Olha aí, ó! E aí, Mário Alberto? E aí, não é delícia? Essa carne é falsa! Ô, velho, peraí, ó, você tá... Ó, amor de Deus, ó, dizer que ela não é verdadeira, tudo bem, ela pode ser, não ser verdadeira, mas falsa também ela não é, não! Não venha me ofender, não! Peraí! Que exagerado! Como é que vocês se livraram daquela... daquela coloração verde que tinha na carne especial? Como? Carne especial, uma carne estragada, ô, negão, eu vou dizer, você que é menina logo pra cima de mim, uma carne velha que parecia bagaço de cana que a porca da mamãe chupou, eu joguei aquilo no lixo e pegamos essa carne na churrascaria, né? Não acredito, não acredito! Vocês jogaram fora, vocês jogaram fora o único protótipo da carne vegetal no lixo! Carne vegetal! Sim, aquela carne era verde porque ela era de brócolis! Minha amiga, aquele ali parecia o filé de Hulk! O nosso investidor, ele é ovolacto? Sim, pois é, por isso mesmo, a gente pensou no seu avô-lá-cto, eu disse, o avô-lá-cto não pode morrer comendo cor de verra, comendo capim, é cavalo, é jumento, só comendo capim! Ô, Nivaldo, ovolacto é quem não come carne, só bebe leite e come ovo! Peraí, 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 peraí! Peraí, então vocês mandaram uma carne verdadeira pro nosso investidor vegetariano ovolacto? Ô, não tem problema, ou seja, por isso a gente frita dois ovos, eu tenho dois, ele tem dois na fita dos ovos, tudo isso, são quatro ovos, nós mandamos ovos com ovo, com leite pra ele, com abacatada, abananada, mangonzada... Eu não acredito, nem vai saber que tudo não passa de uma grande fraude! Ah, peraí, né? Grande fraude também não, né, mano? Uma fraldinha, né?